Mário, sabe o que é o melhor da Black Meca Babeira? Que tem oferta para lidar até no domingo, inclusive na hora do almoço. Hum, Dani, me deu uma fome, mas eu ainda não estou a fim de almoçar. Vamos fazer o seguinte, eu vou encontrar com os meus amigos e eu volto já já. Então tá bom. Tá bom, tchau. Tchau. Ah, o que eu pensando aqui, eu vou é comer um japa. Tchau. Gente, eu aproveitei que a Mário foi encontrar os amigos dela, liguei para os meus pais e vou almoçar aqui no Japa Temaki. Tem o combo Japa Femin com 83 peças. Vai ser perfeito. E o preço está óbvio. Dá água na boca. Olá, gente. Oi. Aqui na Vaporeta, eu também quero aproveitar a produção da Black Meca. Olha, Mário, um dia especial como esse não pode terminar sem sobremesa, hein? E eu adoro. Na Casa das Tortas tem muitas delícias e oferta. Então, ó, bora lá. É, amigos, vocês já me conhecem e sabem que eu não tenho limites na hora de comidinhas. Vim aqui, ó, tomar um milkshake. Aqui, na Vita Shake, no Alameda. Um lugarzinho que você sabe bem onde é. Estão servidos? Tá em oferta também na Black Week. E depois dessa comilança toda, acho que vou precisar queimar umas calorinhas. É. Tá irresistível isso aqui. Produtos com até 50% de desconto aqui na Tênis Sports. Vou levar, né? Ai, gente, para tudo. Eu tô ficando louca com tanta oferta. Aqui na Versace tem várias peças com até 50% de desconto. Meu Deus! Corre para o Alameda e vem aproveitar, porque eu, ó, já tô aproveitando. Tá acabando, Dani, mas ainda dá tempo de aproveitar as promoções da Black Week Alameda. Olha, Mari, dá mesmo. E, gente, corre que ainda tem muita coisa linda e muita oferta para aproveitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.